Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo eu quero apresentar a vocês a mais nova parceira do canal A Dino Collection, um lugar onde você pode encontrar aquele dinossauro que falta para sua coleção Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection oferece uma variedade de dinossauros fora do sério De qualidade incontestável Difícil de achar um iguanodonte? A Dino Collection tem Ou que tal um lindíssimo amargasauro? Pois é, adivinha onde você só encontra isso? Na Dino Collection E atenção, se você fizer uma compra e colocar o cupom EIG com todas as letras maiúsculas Vai ganhar 10% de desconto em sua compra Tá esperando o que para ampliar a sua coleção de dinossauros? Dino Collection, ajudando você com sua coleção de dinossauros Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Jurassic World Evolution Bora para a missão 3 Onde nós temos que curar a dificuldade respiratória de todos os dinossauros Então, bora lá Todos os dinossauros precisam estar prontos para isso Ou seja, sem sintomas Assim podemos transportá-los para o novo lar deles E é por isso que estamos aqui Você não pode falhar com eles Não, eu não irei falhar com eles Bom, é o seguinte, eu vou melhorar um pouco a precisão aqui da guarda florestal E vou colocar mais programação para todos eles Eu vou assumir o controle dessa primeira unidade aqui E essas outras duas unidades eu vou simplesmente já colocar para eles curarem os demais dinossauros Que estão precisando da cura Ah, deixa eu ver agora É o número 3 Eu acho que eu poderia até construir uma outra, né? Se fosse o caso Mas eu acho que eu não consigo Saúde baixa Agora talvez alguns dinossauros acabem morrendo, né? Por conta disso Ah, deixa eu assumir já o controle aqui Desse aqui Que está Deixa eu ver Tentando pegar o Baryonyx Certo Então vamos lá Calma Baryonyx Calma, calma senhor Calma Beleza, acertei Mais uma, toma Só falta E beleza Ok, ele já está ótimo Uma coisa que eu poderia fazer É sedar todos os animais E simplesmente sair curando eles Que seria muito mais fácil Ai meu Deus, o carro está atolado Deixa eu sair por aqui E agora, se não me engano Eu acho que eu tenho que curar o Alberto Osauro O Alberto Osauro é o próximo Vamos lá E olha só Ele está no chão Impressão minha Ele está tão ruim assim Uai Eu imaginava que Uai Será que todos eles realmente já estão curados? Pelo menos os carnívoros aqui Nossa, quase que ele me mordeu Então eu acho que sim Sim, todos eles aqui Pelo menos os carnívoros estão Já curados Ah, ele vai agora curar Os animais desse paddock Então Vamos lá Vou acompanhar aqui essa equipe E olha só A velocidade Dos outros Outra equipe lá Nossa, estão atropelando todo mundo Então vamos correr pessoal Estamos contra o relógio Aqui a outra equipe também está ali Calma, calma Não feche, não feche, não feche Isso, perfeito Ok Então temos aqui mais Dois dinossauros Que estão com o processo de cura Em andamento Nossa Uma vez Na moral Stigmologist Cara Eu espero que não tenha Um tempo Um timer Nossa Eu sou muito cego É melhor deixar para o Nossa Velho Ah Velho Cara Eu sou muito ruim Estou achando que É melhor deixar para a própria equipe Aqui dos guardas florestais Fazerem o trabalho dele Porque eu acho que Só estou atrapalhando Excelente trabalho Perfeito Excelente trabalho Nossa Como é puxa saco Bom Ele ali agora Tá Eu errei o primeiro Mas acertei o segundo Perfeito Vem que vem senhor Bom Que parece Todos os dinossauros aqui Já estão quase curados Então perfeito Eu preciso sair desse cercado O mais rápido possível E eu acho que eu vou começar lá de cima Como o Sauropo Diz que eles são maiores Eu não vou errar tanto Então eu posso poupar tempo Pessoal Vamos rápido Olha só pessoal Brachiosauro aqui Na frente Cara Que imagem fantástica Velho Na moral Vamos lá Cara Vou atirar o máximo Que eu puder Eu sei que ele realmente precisa Nossa Cara Realmente os Brachiosauros Estão muito mal Na moral Beleza Hora de ir pra outra manada Ali de Brach Pessoal Vamos lá Bom pessoal Seguinte Vou trocar aqui a coloração Só pra eu parecer um pouquinho Mais especial E esse aqui Ele tá sem energia Então já que ele está sem energia Eu vou ajudar Por conta própria Hora de subirmos Eu coloquei Duas Na verdade Três postos De Guarda florestal Dois estão funcionando Perfeitamente Esse aqui Que eu tô pilotando Só dá realmente Pra fazer manual Existem alguns dinossauros Aqui que ainda estão Sob Ainda estão doentes Mas aos poucos Eles vão se curando Esses aqui Por exemplo Droga São Strutium Mimos cara Me deixaram justamente Os Strutium Mimos O bom é que eu acho Que esses Strutium Mimos Eles se curam bem rápido Basta Uma dose Eu acho Que já dá Perfeito Olha só Vamos ver se ele vai Talvez uma dose Já seja o suficiente Eu acho que seja o suficiente Vamos lá Vamos lá senhor Droga Eu acho que não vai ser o suficiente Ai meu Deus do céu Eu tenho um guarda florestal Que não encontra caminho E agora O que eu vou fazer Tá Deixa eu correr atrás Desse aqui primeiro Onde ele está Volta senhor Não vai pro meio da mata não Ai que droga Não Corre pra meio da mata não Beleza Acertei Perfeito Está medicado Maravilha Então Vamos continuar Eu acho que não tem mais nenhum Aqui Só a minha frente 34 dinossauros Falta pra curar Eu acho que eu vou conseguir Pessoal Vamos lá Vou conseguir salvar todos Beleza Acho que esse aqui É o último Paxephalossauro Terminamos por aqui Perfeito Ok Nossa O Triceratops Que atropelar Mano Aqui o meu O meu carro Velho Ele desceu A chifrada Aqui nele Tem um outro Triceratops Aqui na frente Não Nossa cara Quase Meu pai Chegou muito perto Na moral Eu acho que também Já foi O suficiente Aqui pra este Um anquilossauro O que esse anquilossauro Está fazendo aqui Vamos lá Acertei aquele Triceratops Vou acertar ele novamente E tem um anquilossauro Que está aqui Anquilo Dá licença Ai que é isso Ele atacou o carro Os animais Estão atacando o carro Mano Inacreditável Deixa eu ver Se eu consigo Acertar aqui Esse Triceratops Que eu acho Que ele é o último Aqui Desse local Cadê ele Ele está no meio Da mata Velho Ele está no meio Da mata Que infelizmente Eu estou sem Contato visual Agora sim Lá vai Prepare-se Pronto Primeiro Segundo Três é o número Da sorte Terceiro Pronto Maravilha Ai que isso Mas acho que Deu certo Pessoal Deu certo E Deixa eu ver Faltam nove dinossauros Fala sério Nove dinossauros Ainda faltam E eu preciso Ver Porque existem Algumas equipes Que não estão Encontrando Caminho Para 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 esses Dinossauros Para pegar Esses Dinossauros Então talvez Eu tenha que fazer Uma limpa Tem um dinossauro Ali Quem mais Que falta Deixa eu dar uma olhada Para cá Tem outro aqui Também E tem um Aqui no meio Eu acho que Eu vou ter que Realmente Tirar toda a paisagem Já que vai ser Tudo destruído Mesmo Vamos tirar Toda essa paisagem Vamos simplificar O serviço Para as equipes Aqui pessoal Está aparecendo Aqui que vários Dinossauros Estão com a saúde Baixa Eu ainda não estou Entendendo Por que Mas eu sei Que existem Alguns dinossauros Ainda que estão Doentes São cinco Ao total E eu vou lá ajudar A última equipe Que está fazendo Todo o trabalho Agora são quatro Perfeito Cara Eu acho que Nós vamos conseguir Salvar todos Pessoal Eu acho Espero Temos um Apatossauro ali Que está bem fraco Preciso me aproximar mais Porque aqui eu não vou acertar Beleza Olha só como ele está fraco Impressionante Tem uma equipe Que já está fazendo Todo o trabalho Né De Medicação Do Saurop E finalmente Perfeito Bora lá Bora lá Duas equipes Estão trabalhando Tem uma terceira equipe Aqui também O que é muito importante E agora São alguns Coritosauros Como que parece Que estão doentes Aqui ainda Estão sofrendo Né Com essa Com essa respiração Vamos ver se eu acerto Acertei Olha acertei de novo Meu Deus Cara Rapaz Quem diria Que eu fosse acertar Um tiro daquele Mais um Que tiro foi esse Amigo Então tá Ainda existem Dois dinossauros Que realmente Estão doentes Esse Coritosauro Já tem uma equipe Já em cima dele E tem o Strutiumimo Lá embaixo Acho que eu vou lá Para o Strutiumimo Vamos lá Bom pessoal Seguinte Falta apenas Um último Strutiumimo Tem alguns Strutiumimos Conversando por aqui E eu tô Na perseguição dele Só que toda hora Ele entra pra dentro Da mata E por isso Acaba dificultando um pouco O trabalho Mas aqui está ele Eu já apliquei uma dose Do remédio Hora de aplicar a segunda Não acredito Cara Ele pulou Ufa Finalmente Sabia que podia contar com você Os dinossauros já podem ser resgatados Infelizmente Não temos helicópteros de transporte suficientes Para todos os dinossauros Sério? Já sabíamos da possibilidade Muito antes de você exigir outra chance Na ilha Nublar Pra mim Escolhas difíceis são as piores Mas você Claire Você praticamente exigiu Então Aqui estamos Agora salve seus dinossauros Outra promessa vazia De Cabot Finch Não importa Vamos resgatar Todos que pudermos Olha Claire Não posso fazer nada Não esperávamos que Saibo Virasse um problema tão cedo Isso é o melhor que eu posso fazer Mas pelo menos Salvaremos alguns Vamos pelo menos garantir Alguma diversidade Por favor Tente resgatar vários dinossauros No fim Porém A escolha vai ser só sua E os outros Por mais que me dou a dizer isto Vamos ter que deixá-los Sinto muito Eu acho que quero levar o Apatossauro Na moral Ai mano Droga velho Eu vou acabar deixando o Albertossauro Tá Vamos levar um Estegossauro Vamos levar Aqui também O Sinocenatops Tem um Estegossauro que está aqui Infelizmente ele vai acabar ficando na ilha também Quem mais O Brachiosauro Ótimo Ótimo Os Brachiosauros eu acho que vão Onde está o Helicóptero O Helicóptero já está chegando Perfeito Bom É o melhor que eu posso fazer Pessoal Realmente é muito triste Essa situação De não conseguir levar Todos os dinossauros Mas Agora vai ser Mais alguns Vai ser o Brachiosauro Depois o Apatossauro E eu ainda tenho Quem para levar Eu vou levar o Triceratops Triceratops Estigmolot Eu acho que vai ser isso Que eu vou levar Cara Dá muita dó Sinceramente Olha só Dá muita dó Cara O Quilossauro já sabe Ai que droga Se eu soubesse Eu tinha levado Ah sei lá Eu acho que eu levaria Um Quilossauro Em vez do Triceratops Ah mano Agora já foi Ah mano Que droga Bom Eu ainda posso levar Um Quilossauro Mas eu vou levar O Estigmolot Vou levar uma espécie pequena Porque eu não tenho Espécies pequenas Vamos lá Transportando Queria ter resgatado Todos Em vez disso Sinto que estou deixando A ilha nublar Com uma outra derrota Desta vez Foram os dinossauros Que sofreram De certa forma Eles são tão inocentes Quanto nossos visitantes Fizemos o que podíamos Sem nossos esforços Sem nossos esforços Todos os dinossauros Da ilha nublar Teriam voltado A ser extintos Este é o santuário Um lugar onde os dinossauros Finalmente estão a salvo Aqui podemos recomeçar E aprender Com os nossos erros Criar um ambiente Que permita Que vivam bem Espero que você toque Porque eu estou pronta Que orçamento pagou por isso Não o meu Espero Combinamos que agora Seria diferente Fint Que o santuário Seria uma ilha Onde os dinossauros Tem prioridade Isso é inquestionável Não estou questionando Claire Tá Talvez sim Como está se organizando E quando vamos monetizar Dois questionamentos Eu sei Mas são perguntas importantes Eu tenho um plano organizado Quando posso ver isso? Agora são três perguntas Fint Abra seus olhos Porque já começou Tá Santuário pessoal A taxa de fundação Ramond A fundação Ramond Leva parte dos seus fundos O valor Encarece De acordo com a renda Da sua ilha A taxa Ramond Pode aumentar Mas nunca diminui Fala sério Recebendo transmissão Pessoal Ficou um gostinho amargo Gostaria de ter salvado mais Mas você resgatou O máximo que pôde Pelo menos os dinossauros Ainda vão ter uma chance E isso é graças a você Você já quis retirar algo Que tenha dito Ou feito E começar do zero? Obviamente eu quero E este lugar Este santuário Parece ser um novo começo Uma chance de Talvez não consertar tudo Mas melhorar Ok pessoal Então nós temos já A primeira missão Aqui do santuário E cara Para ser sincero Muito Eu senti o mesmo Mesmo gosto Que eu senti Na Na ilha nublar Quando eu assisti O Fallen Kingdom Eu senti agora Mesmo gosto Sabe? Realmente amargo O grande problema Aqui Na ilha No jogo É porque Eu tive que fazer A escolha De salvar quem Eu comecei a salvar Os que eu mais gostava E aí eu comecei A ver Aquilossauro Ficando para trás Ah cara Sei lá Enfim Espero que vocês tenham gostado Vamos no próximo episódio Já partir Aqui para o santuário Fazendo as missões Do santuário E eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilhe É claro Se inscreva no canal Se não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar Com mais um vídeo De Jurassic World Evolution E que a força Esteja com você Sempre